Música 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 Isso é muito quente Olha o chuchuzinho da vovó Hum Pimentinha do reino É mesmo Só que não tem pimenta do reino Só quer que pegue um prato para a senhora Para os peixes Olha que legal Música Agora eu vou pegar uma panela para o feijão Você vai deixar o peixe ficar bem torradinho É bom Vou pegar agora uma panela para o feijão Gente ela não para Música 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 Olha o brilho da panela Música Olha lá Gracinha Música 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 Deus abençoe Você vai fazer um almoço hoje Vou Tem um peixinho né Ai que delícia E uns ovinhos com queijo também Tem que ter queijo né vó Ah tem A senhora e vó Vamos lá Eita gente Agora eu vou acender o fogo né Agora eu vou acender o fogo né Ai cheguei na hora certa hein Pois é Ai ai Eu vou acender o fogo agora né Já vou pôr uma vez que antes eu acender o arroz Qual que é que ela acende para a senhora vó Não assim eu dou conta né Que é seco todo Não Não entendo Eu já tenho passarola aqui no arroz Tem que ter alho na comida né vó Ah tem Mas eu vou pôr no peixe né E vou pôr um limãozinho para poder fritar Então Eu acho que tem umas pães de mil Mas agora acabou Ah o arroz que a senhora faz A senhora gosta da água quente né É Eu gosto da água quente Eu até vou fazer ele Se for no saio Vou fazer mais um caladinho de arroz né Uhum Se for no saio O feijão está cozido ali dentro Pode tentar já está temperado hein E agora Agora eu vou olhar o peixe lá Para poder temperar né O arroz aqui já está congelado Para me passar o ar e o saio Eu Eu faço o arroz com água fria vó É né Você faz com água fria Mas eu já acostumei Faz mais depressa né Mais depressa é verdade É Pôr na água quente Peixe bonito hein É lá do Samburá Se está bom para pôr no sol para secar aí Eu seco ele aí Quando eu tenho agora Esse eu vou fazer frito né É Passou Já fazendo a manteiga de porco Não É para fritar é bom no óleo né Bom O óleo se congelou molinho molinho É agora já está Vamos passar alho Salho Limão Peixe tem que ter alho e limão né vó Ah tem que ter Parece uma exigência né Da carne né É É Temerar para não ficar Temperar Mas a vó tempera Qualquer carne só coloca limão e Tem que ter alho e Tem que ter alho e põe E aí Aí eu põe toda a carne Igual o limão que eu coloco na carne de porco Eu pego tudo A carne de porco é bom o limão né vó Mas é bom também Essa saco dá muito ruim Vou ficar outro sabe Não corta não Nossa essa é essa corta mesmo hein É essa corta mesmo hein É essa corta ali ó É lá que está cortando Olha gente como a vó mola os trem Com os peixes vó 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 Ele arrumou tudo assim para vender E esse peixe parece que tem muito espinho né menina Não tem Ele Ele tem a cateira 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 de peixe tá A casinha dele é bom hein Hã A casinha dele é bom hein É Eu vou comer aqui A senhora frita o peixe no fubá No trigo Ou na farinha de rosca Não A farinha de trigo Com os peixes vó Com os peixes vó Que bonitinho o jeitinho que a senhora corta É Bota que troca Pode escorrer bem E o peixe parece que tem muita água na carne né menina É Quando ele fica no congelador né É Fora muita água O peixe vem agora na vagem já tá Olha Você tá vindo espremer esse limão? Ainda não tá quendo caldo Qualquer coisa tem pra senhora Deixa eu espremer aí Pera aí É esse limão tinha quase caldo nenhum hein É O limãozinho tá não fazendo panhar agora não Nossa Deus Desperdiçando né Desperdiço É Deixa eles crescerem mais Porque esse outro tem muito mais difícil Hein vovó Agora a senhora vem aqui e joga o trigo aqui dentro? É não mas agora ainda não Não né Só deixa marinar um tiquinho hein É agora deixa no tempero né No ar no limão e no sal Eu acho que esse sal dá Tá Ô vó Ah Qual que é o nome desse trem aqui que põe as vazias pra secar? Giral Giral É Olha que legal Tem uma rima com varal né vó É Giral Varal Varal é de pôr roupa né É Giral é de pôr trem É E o E o carro de banana tá aqui ainda Não E o carro de banana tá aí Pois é Já descortar mesmo Tá tratado já uai Deixa ele ficar amarelinho ali pra cortar né É Tem outro ali Cortar Aham Olha o fogo parece que pegou agora Ah tá pegou Eu não vou pôr muito fogo agora não Depois vão ficar o que Eu vou lavar o arroz agora né E colgar Escondem a caneca de arroz só ela vai fazer mais ou menos Ah Eu tô fazendo Quatro Quatro copinhos assim É né É Agora eu vou lavar O arroz para lá Eu vou sempre lavando a mãozinha É que eu peguei o salho né É Eu peguei o arroz Vou levar Com o arroz até que tá lá dentro ainda Tem que pegar um aqui dentro Olha ela de pele Ai Vamos fazer por né Quer que eu levo o saco que eu fiz pra senhora vovó Não Eu levo se separar Aí tem Eu tô fazendo caminhada aqui com a senhora viu Não dá rápido demais Parabéns Eu vou abrir o pacote aqui pra senhora Pra adiantar Eu fui lá no estante Eu fui pôr a panela grandada Tá pra fazer o chuchuzinho? Pra fazer eu ir fazer Cascar ele, ficar fininho Ah, com casca e tudo Você já comeu com casca e tudo, vó? Você já comeu afogado com casca e tudo? Ah, tem hora que Eu já comi demais assim Assim com casca e tudo? Nossa, é bom demais Ele desmancha, olha Ah, é? Então, pode ver, né? Tira só aquele do gásinho mesmo Só o miolo, né? É só o miolinho É Eu lavo o arroz Aqui já vai ficando A água já está espinhando Olha aqui As leineias ficam mais Meia úmida quando a chuva, né? Fica meia úmida, né? Agora eu já pego Vou pôr mais O sal E vai Ei, panela bonita, hein, vó? É E olha aqui Eu só passo o sabãozinho Pra não pretear, né, vó? Ah, é Pra você tá mais fácil A ganhar, né? Fica, olha Esse sabãozinho assim Aí depois que eu faço E tirar o pai, vó Pra ter um cuidado Com essas panelas, né? Ah Nossa, Deus do céu É da época Do esposo da senhora? Ah Essas panelas Tem mais de 20 anos já? Ah Tem Uns 60 anos Meu Deus do céu Mas casou Comprou Me cabe, né? Casou Ganhou Me cabe É Porque zela muito, né? Despreme Gaba Minha vó sempre tá lavando a mão Que gracinha É, sempre tá lavando Só faz um comer Uma preocupação De agradar as pessoas, né, vó? Ah, é A gente tá preocupado Não tem Fica Será que você pegou Olha aqui pra mim? Pega agora Pode pôr aqui do lado, vó? Ou em cima da mesa? Em cima da mesinha aqui O ar também já tá aqui Gracinha o jeitinho De pegar Expressão facial, gente Vó gosta de óleo, hein, vó? É Eu gosto da manteiga, sabe? Sim Eu tenho manteiga Pois eu vou fazer Um bocado das coisas É na manteiga, né? Mas aí eu vou Só sabe fazer torresmo Só quer que eu compre uns torresmo Pra você fazer manteiga Eu compro Não precisa não Tem manteiga aí, né? Tem até pouco Só o cheiro desse ar Já dá Além, já dá fome Como é que pode empreender Tudo areadinho, vó? Ah, é Gosto do molho, hein? Ai, Deus, tem muito arroz, né? É verdade Tem muito arroz aqui, ó É Agora o fogo lastrou mesmo, hein? Lastrou, agora tá bom o fogo, né? Depois eu passo o arroz pra cá E eu vou botar o peixe aqui, né? Mostra mais rápido assim Aí que o feijão já tá pronto, né, vó? Mostra um carinho, né? É Esse almoço de hoje merece uma pimenta caprichada, hein? Ah, é Essa minha até gostosa, né? Nossa, Deus do céu, ué Basta trocar as pranhas Que eu falei que não tinha que acabar É Só quer que pegue um pano pra senhora, vó? Tem um paninho azul, hein? Ah, não tem azul, minha mãe? Agora eu tô segurando aqui assim Não tem que fazer nada Tá bom Olha que eu peguei lá Os panos aí, gente Tá fogado, hein? Que bonita essa colher, né, menina? Só pega bem embaixo da colher, né? Ah, dá pra pegar mais Agora eu falo Agora eu falo Agora eu falo Tá pra dar aqui Hoje o chuchu vou fazendo manteiga de pôr É o chuchu? É Vou lá buscar A faca e vou cascar ele Ah, você falou que pode fazer com a casca, né? Você já comeu assim? Com casca e tudo? Chuchu? Afogado? É Aonde eu comi o chuchu? Aqui, uai Só tira esses três em preto dele E aí Por dentro, né? Eu já comi, sabe? Até abóbora eu já comi afogadinho Com casca e tudo Não, abóbora nova eu faço Eu faço com casca e tudo, né? Pode fazer com a casca e tudo É gostosinho Parece que afogar a gente nem sente, senhor É, afogar ele é macio, né? Só já afogou o chuchu assim Depois jogou um ovo em cima e tampou? Não O ovo nunca podia sentir chuchu, não Meu pai sempre fez assim pra mim Pois é, fica bom Nossa, Deus do céu Trem de outro mundo É, se nós jogamos no meio queijo, né? Eu vou fazer com o ovo com queijo, né? Tem que ter queijo, hein, vovó? É, tem A senhora é uma graça de bênção Você já comeu chuchu com medo do rino, vovó? Não, eu não Mas você gosta de comer do rino? Gosto, mas não gosto Com medo do rino, né? É verdade, fez o dito Até eu Com a idade mais nova não é bom A taça, o rino, né? Não é muito bom, não Gosto, mas comprava demais A taça, o rino, né? Isso é muito quente Não faz bem nem pra mim É, só os rins, né? A senhora que nem é bom nesse tempo Agora, a pimenta com a maria Ela é boa pra muita coisa, né? Ela é boa pra quê, vovó? Fala que é bom, vovó Com o intestino da gente Solta, né? É, que é bom Quer dizer, eu come pimenta Com o marido mais da conta, hein? Pois é Nossa Eu tenho que comer muito também, não Quando tá vivo, tá cheiroso com o marido É, é verdade Eu basta, eu gosto de pimenta, não é? Eu vim trabalhar aqui Fazer o Fazer o do rino Aham Aí eu compro assim Que a minha fica abada Agora eu vou lá pro ar Depois tem que esperar o quê, vovó? É, eu tenho fita da outra banda E depois vira ele, né? Pra ficar da outra, quer ver? Até o cunho aqui Uhum Nossa, essa é boa, hein? Escorrer a manteiga, né? Tudo lindo, olha Então fica ali guardado Olha o chuchuzinho da vovó Hum, a pimentinha do rino, hein? É mesmo Só que não tem pimenta do rino, né? Só quer que pegue um prato pra você pôr os peixes? Olha que legal Pode tirar lá Deixa que eu tirei, vovó Vira aí, vovó Ah, deixa ficar bem de uma banda Pra que só pôr da outra, né? É, sim Vira Ó, radical O fubá, se ela coloca salzinho no fubá, vovó? Não Lá já tem no peixe, né? Uhum Aí não precisa Agora eu vou picar uma panela Pra você picar o feijão Vai deixar o peixe ficar bem torradinho, né? É, vou Vou lá pegar agora Uma panela pra pôr o feijão Gente, ela não para Ah, vai Olha ela de novo Olha o brilho da panela Olha lá Gracinha Lá vem Assim fica mais fácil, né, vovó? Para em para, hein? Ah, é? Acho que tá bom Bonitinha, né, menina? Essa bacinha aí, né? Vou pôr até atrás um pouco Feijãozinho, tá? Porque já tá temperado, hein? É Feijão bom Esse feijão da senhora, hein? Esse aqui é bom, né? Eu vou lá ficar pra mim Eu vou tomar um pouquinho dessa água, meu Não Eu vou tomar com a mão mesmo Hum, só deixa ficar bem torradinho É esse Que legal Olha Comidinha da vovó Com carinho É Um bom coração E a coisa que... Olha que pedacinho Almoçando com a vovó Maria Almoçando com a vovó Maria Nossa, o fogo é ilustrado, hein, vovó? É, agora tá quente Espia um trem desse Vou pôr uns pedaços pra ficar Vovó, toda essa simplicidade que a senhora tá cozinhando Tudo é perfeito A senhora me leva lá nos anos 80, 87, 85, 84 Eu tô vivendo tudo isso agora Eu fui criado com a vovó, né? É Né? Voltei pra senhora? Contou Contado de comer um dor de leite, minha? Ah? Contado de comer um dor de leite Vou buscar uns dor de leite pra nós Dois de leite pra nós comer com queijo Não, vou trazer a covier Vou trazer, ué Aí eu também Aqui eu não faço Eu fico aqui só de dia Mas eu faço isso Sabe quantinha alvaca? Tem que fazer o doce de leite Então tá com vontade Mas tem comprado lá na alvaca também Mas não é bom agora isso que a gente faz, né? Não, não é bom não Tem uma mulher lá no ar, tu só Faz os ninhos e compra dela E os doces dele é bom? Ei, mas o doce é bom Mas é lá perto da Cascadã Nossa, ah, tá Vai falar no quintal da Canassa, ué É na lojinha, lá perto da Cascadã, lá perto da Cachoeira É, ela faz o doce de leite Os ninhos compram muito Deixó quando vem lá Coromandel Ele vai lá comprar, né? Porque tem hora que não tem tempo de fazer aqui também Agora não tem Não, fazer dois doce de leite dá um trabalho, hein? Dá, fazia muito Mas agora não mexe mais porque A gente já tá De dado Não dá conta mais Dá conta, se for fazer dá Mas não mexe quase, né? Já compra meio pronto É facinho, né? Esse peixe parece que não tem espinho, ó Não tem não, ó Vai Ele tira, ele tira, é Como é que fala? Ele já faz o filé dele? Filé Os meninos já pega e já faz o filé É, já o filé não tem não Ah, legal Pode comer, só já comi Não, eu quero não Não pôr no armoço É, vó, viu? Nossa, vó, o peixe tá uma delícia É, tá bom Espinho, nenhum, nenhum Olha, você vê aqui, ó Cidado é uma renda de porco É Deixa queimar muito, não Não, mas tá lindo, uai É Fui lá buscar o salho pra vó Pôr o queijão, né? Agora E aí, pratinho esmaltado que me leva quando eu era criança, gente Família, fogão de Minas, agora vamos almoçar, né, vó? É, almoçar, né? Vamos almoçar só esse pouquinho, vó? É Sem fome, porque eles fazem comer correndo Olha lá, vó, o povo te vendo E o peixe, vó, vó? O peixe tá aqui Não vai comer peixe, não? Não Agora não Vai deixar pros figos que tá aqui? É Gente, todo mundo que tá aqui é filho dela, viu? Tem que ter mais três comigo aqui E o outro que é o Tiago que vem com a gente no carro Gente, um abraço pra vocês Né, vó? Um beijo, já manda um beijo pro povo É um beijo pra todo mundo, né? A benção de Deus também, né? A benção de Deus, né? Só quer orar o Pai Nosso? Rapidinho? Pai Nosso que estás no céu Sanificado e seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão Nosso de cada dia dá-nos Perdoa, Pai, as nossas ofensas Assim como o nosso Seja feita a Vossa Atenção e a Senhora Não deixe o Senhor Cair em tentação De Cristo livre De todos os malos Amém Amém Ave Maria Cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois nós E bendita é o fruto Do vosso ventre Nasceu, Jair Santa Maria Amém Um abraço, gente Até o próximo vídeo É muito quente Olha o chuchuzinho da vovó Hum, uma pimentinha do reino É mesmo Só que não tem pimenta do reino Só quer que pega um prato Para a senhora pôr os peixes Olha que legal Agora eu vou Colocar uma panela Para esquentar o feijão Você vai deixar o peixe Ficar bem torradinho, né? É, vou pegar agora Uma panela Gente, ela não para Olha o brilho da panela Olha o brilho da panela Olha lá Que gracinha Olha aí Hum, só deixa ficar bem torradinho É, é? Comidinha da vovó Com carinho É, tá, a gente Santificar vocês Vem a nós 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 Assim na terra Pão do céu E pão nosso De cabelinha Vem a nós Vem a nós